Eu não posso te lançar, eu não posso te mexer Eu não posso te lançar e você vai me ser Eu não posso te confundir, mas ainda deixa tu e não A gente for o meu fogo e minha vida O meu deus da nação, o meu deus do passado A foda do meu daquilhar, eu não posso te dar Você é o meu favor Eu não posso te lançar, eu não posso te lançar Eu não posso te lançar e você se não acompanhar e você é relata, e você é relata, se você me salvar E você é relata, ara-ra-la-da-ra, se calma com a meu lar e você é relata, ara-ra-ra, se você me salvar Música 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 Música